Salve, salve, Smash! Como é que cês tão? Tô tranquilão? Tô suave? Tô na paz? Espero que sim! Eu sou o Smash, tô aí pra mais uma reactizada pra vocês, rapaziada! Saiu finalmente aí a música do Nens com o Vague, ou melhor, do Vague com o Nens, certo? Eu falo Nens, não sei como que a pronúncia é certa aí, tá ligado? Porque não tá ligado? O Nens é o mano do drill aí, que amassa muito. Pô, o bichão destrói, representa, tem altas músicas, altos hits, e ele sempre tira umas fotona, tipo, uma cara de malvada assim, pá, uma chave, mano. Mas enfim, pô, Vague, figura pública, fit, Nens, clipe oficial, sai no canal do Vague. Então, há um dia atrás, tá com 253 mil views, 1568 comentários, 35 mil likes, o bagulho tá voando, o bagulho tá quente, rapaziada. Tá de bobeira, não é inscrito, já se inscreve, vem fazer parte da Smash Gang. Insta aqui, caso queira seguir, também vai tá na descrição, assim como o link da música do Vague com o Nens, e vamos ver qual é, certo? Vários e vários outros CX aí no canal, tá de bobeira, assiste, dá aquela moralzinha, dá aquela força pra nós, pra como, pra deixar o Hulk e fazer parte da Smash Gang, rapaziada, certo? Muitos CX, assistam, se divirtam e fiquem, a la 1T. Bora que bora, pra cima, chega de enrolação, vague, figura, pública. Olha o seu pauzinho. Figura pública, eu não passo um anda errado nas ruas, eles não dependem de mim, só basta um filho da puta, se a vadia tá do lado, eu mantenho a conduta. Ah, 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 ah No seu prédio, byro Cansei de ser humano simples, um de diferentes convites, modelos, desfilos Independente de onde eu vou, vou fuder alguma na cabine Me admira com desejo, mordendo os beícios Me olha como se eu fosse uma chanel na vitrine Vivendo momentos que parecem filme Se um de nós não tem, não sou bom te dividir Mesmo que não seja fácil, faço parecer simples Não espere que eu faça algo que cê não faria por mim Sava, merci, francesa quer me sentir Outra hora, outro lugar, mas sempre as mesmas vadias O nome e o endereço, mas sempre as mesmas vadias Critica, sobretrai, mas manda mensagem Figura pública, eu não posso andar errado nas ruas Os meus não dependem de mim, só basta um filho da puta Se a vadia tá do lado, eu mantenho a conduta Ah, 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 ah Eu não sei de ser um mano simples It's hard to stay on the low car, too many people know my face It's hard to find some time, Arabic down the chocolate face Sometimes I think if I didn't choose rock, where would I be today? You man can't hide this life, sweet one here, creme brulee I can count these racks all day, there's no way that I can count on you though Fuck being told what to do, it cost to be a boss, Hugo Shorty, listen to future, after this I'ma take a Pluto Ah, but when I was loater, bro, ah, where was you though? Figura pública, eu não posso andar errado nas ruas Os meus não dependem de mim, só basta um filho da puta Se a vadia tá do lado, eu mantenho a conduta Ah, 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 spread, baby Cansei de ser um mano simples Cansei de ser um mano simples O maluco dançando com o cachorro ali, pai Que que é isso, hein, rapaziada? Pô, falar primeiro sobre esse audiovisual Que bagulho lindo Eu acompanhei aí no Insta do Vague Quando ele tava gravando, certo? Acho que uns dois, dois, três meses atrás Ele tava gravando um clipe dessa música Mas, pô, com qualidade muito monstra Quase tudo centralizado ali, né Câmera bem fixa, tá ligado? Com umas transições muito boas Umas transições muito monstras mesmo Toda aí a coloração Os FX Sem muito FX, na verdade Pô, bem pouco, na real Com bastante transição mesmo Em jogo de câmera Balança aí, coloração É... Pô Cinemática Tudo esse bagulho mais Como mais tranquilo, né, rapaziada? Filtro O filtro aí tá muito chave Tá com granuladinho Pô, da hora demais Muito mídia E, pô Eles sempre muito estrajados ali Provavelmente estão na quebrada lá De... De UK Pô Muito monstro Muito monstro mesmo Ficou bem um drillzão UK assim mesmo O seu pozinho tocando ali lento E o heroe batendo forte Certo, rapaziada? Muito foda, bitzão Monstro Acabei falando do beat aí junto Mas o bitzão O seu pozinho ali Tananan Só marcando o tempo mesmo Sem... Sem muita... Muita... Tá ligado? Tem muito elemento ali no beat E muito chave Muito chave Do simples Fez bem feito Certo, rapaziada? Deixa eu ver quem produziu aqui Rapidinho Uma produção de supernova Foi o Buga Mix do Buga Produção musical do Nagali Com Buga Com Nacer De Tec E o DJ Caralho Uma propa aí Produção musical Certo? Master do Luciano Escalércio Muito chave Muito chave Bitzão Monstro Certo, rapaziada? E pô Veio... Veio... Veio com... Pô Sempre canetando legal Veio com os versos ali Meio quente sobre traição ali Uns bagulho meio Tá ligado? Meio paca Eu não vou entrar nesse assunto Mas... Doideira, hein, rapaziada? Doideira e o Nens Pô Nens não tem como O bicho é um característico Aqui, ó Esqueci o sinal que ele fazia Certo? Mas, pô Muito chave Muito chave mesmo Representaram Casaram bem Ficou muito foda aí o beat O beat não, o feat Ficou orgânico Ficou um monstro Certo, rapaziada? Amassaram Destruíram Segura pública Essa com certeza vai pra playlist Tá de bobeira Já se inscreve Vem fazer parte da Smash Gang Tamo junto Curti muito aí a música Certo? Forte abraço, rapaz Valeu E... Vem fazer parte da Smash Gag